Eu vou a ler uma curta e sucinta declaração e depois estou ao vosso dispor para as perguntas que desejarem colocar. Em novembro de 2012, apresentei uma alternativa de projeto e de liderança para o PSD Madeira. Filho na convicção de que no quadro das enormes dificuldades económicas que a nossa região atravessava e ainda atravessa, o PSD não podia continuar a atuar desligado da realidade da vida e das pessoas, a assistir impávido à acelerada ilusão da sua base social de apoio, a mostrar-se incapaz de apresentar uma política de esperança para o nosso povo, a evidenciar no dia a dia uma liderança errática apostada num discurso que nada dizia aos cidadãos e muito menos às novas gerações. A quando das eleições internas, apesar das pressões exercidas, o nosso projeto alternativo recebeu quase metade dos votos expressos dos militares. Mas nem assim se percebeu, ou se quis perceber, os sintomas da mudança necessária e urgente. Antes, pelo contrário, o status quo interesseirou-se no seu próprio labirinto. Ao invés de unir e mobilizar os militantes, afastou publicamente pessoas válidas, que supostamente não se enquadravam no unanimismo postiço vigente. Agiu, segundo a extraordinária tese suicidária, que o povo é que tinha de perceber o PSD Madara e não o contrário. A derrota anunciada não tardou a chegar. E chegou no passado domingo, refletindo uma tendência que se vinha verificando desde os últimos seis anos. Com a perda efetiva de 25 mil votos, a perda de 22 freguesias e a perda de 7 das 11 câmaras municipais da nossa região. Tornando-se o PSD Madara um partido minoritário a nível municipal. Na minha opinião, a mensagem destas eleições é muito clara para o PSD Madara. Há um tempo histórico que se escutou. A atual liderança já não suscita adesão ou credibilidade junto dos madeirenses e portos santenses e é imperativo mudar de liderança e de política enquanto é tempo. Para isso, é urgente reconheciliar o partido com a nossa sociedade e com todos os militantes e simpatizantes. É urgente suscitar a adesão de todas as pessoas de boa vontade a um projeto de governo moderno e reformista apto a apresentar soluções para os problemas que a nossa região enfrenta. É urgente agir com respeito por todos, fazendo da humildade democrática e não da arrogância o alicerce fundamental das ações cívicas e políticas do partido. É esta a verdade. E em nome desta verdade, evidente para todos, que devemos olhar para o futuro. Primeiro, o PSD vive uma situação de emergência. Perdeu para a oposição os principais centros de poder de proximidade com os cidadãos que é o poder local. Aguardar passivamente, sem mudança ou com mudanças cosméticas, a recuperação das nossas bases sucessos tradicionais de apoio é utopia. Segundo, o tempo corre contra o PSD. Quanto mais tempo o PSD demorar a apresentar um projeto de revitalização interna e de abertura à nossa sociedade e às pessoas, melhor será para a oposição, que terá mais tempo para consolidar os seus ganhos eleitorais. Terceiro, numa situação de emergência política, o PSD Madeira deve devolver a voz aos militantes. Só a estes cabe decidir o caminho a prosseguir. E não devemos ter qualquer receio de ouvir-nos relativamente ao futuro do partido. Quarto, a marcação ou não marcação de um Congresso antecipado deve depender apenas e exclusivamente dos militantes do PSD Madeira, nos termos estatutários. Sendo certo que o partido não pode estar subordinado à vontade de um homem só, nem podemos ignorar os riscos inerentes à manutenção do atual status quo, que poderá conduzir o PSD Madeira a uma situação de partido minoritário nas próximas eleições regionais. Do ponto de vista estratégico, o melhor para o PSD Madeira é antecipar o Congresso eleitivo previsto para dezembro do próximo ano, pois o tempo e a indefinição desgasta irremedavelmente o nosso partido e beneficia a oposição. Quinto, estou disponível para assumir, em qualquer contexto, desde que estejam assegurados as condições de democracia interna e de legalidade estatutária, um projeto alternativo para o PSD Madeira. Sexto, este projeto nunca será de divisão do partido, mas antes terá como matriz, no respeito pela pluralidade interna, a união do PSD Madeira. Aproveitando o contributo de todos os militantes e simpatizantes, e a interesse e a qualidade da nossa juventude ao serviço da Madeira e dos meidenenses. Estou a vosso dispor para qualquer questão que cano... Sr. Presidente, o que está disponível, o quinto ponto diz que está disponível, desde que sejam asseguradas as condições de democracia interna e de legalidade estatutária. Ora, sabemos que essas duas condições, a democracia interna e a legalidade estatutária, não permite a realização de um congresso extraordinário, que não seja autorizado, digamos assim, pelo Conselho Regional. Como é que vai contornar esta situação? O artigo 12 não foi revogado. O artigo 21 já existia. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Se for a vontade dos militantes, e se apresentar um número considerável de assinaturas a requerer um congresso, seria suicidário, do ponto de vista do partido, não aceitar aquilo que há vontade dos militantes do partido. Porque, quer queramos, quer não, o Presidente do partido não é dono do partido, é um militante eleito para o exercício temporário de um cargo. Da mesma forma que os órgãos do partido devem respeitar a base fundamental da Constituição, da força política do PSD, que são os militantes. Portanto, a vontade dos militantes neste momento é determinante. A questão de ser aceito ou não ser aceito pelo Conselho Regional é uma questão que já constava dos estatutos, antes deste Congresso, e, nesse sentido, nada obsta a que os militantes se apresentem, de facto, se for entendimento dos militantes fazerem, um abaixo-assinado para antecipar o Congresso. Uma vez que se trata de um objetivo de primordial interesse para o partido, do meu ponto de vista. Eu não posso assumir, nem tenho a pretensão de assumir a vontade dos militantes. Penso que, neste momento, temos condições objetivas para antecipar esse Congresso, porque basta andar e contactar com inúmeros militantes e surpreendizantes do partido e, de facto, o descontentamento é muito grande com esta situação. O senhor quer dizer qual seria o mês ideal para essas direcções antecipadas? Penso que seria o mês de Junho e o princípio de Julho, do próximo ano. Sim, desde que estamos lá. Sr. Doutor, o que eu queria saber, exatamente, o que é que vai fazer agora? Este texto prevê uma série de coisas, mas o senhor, o que é que vai fazer exatamente? Vai pedir esse Congresso, vai arranjar os militantes, vai arranjar as assinaturas, o que é que vai fazer? Eu, neste momento, queria dizer o seguinte. Neste momento, o meu trabalho, enquanto militante, é contactar companheiros de partido. Eu sou um militante de base, não tenho nenhum órgão do partido. Vou contactar com companheiros de partido e, no sentido de, através do diálogo, tentarmos consertar as nossas posições e sabermos, no fundo, concretamente, o que o desejo da maioria dos militantes. Portanto, o meu trabalho será um trabalho de contacto prévio e de auscultação daquilo que deve ser a vontade dominante dos militantes. Sendo que o Conselho Regional pode estar aberto a receber este apelo dos militantes, tem contactado com os militares? Eu acho que, neste momento, a maioria dos conselheiros, se bem que está aberta, de facto, a uma situação de acolher a vontade de um grande número de militantes. Seria trágico para o partido que isso não acontecesse. Sra. Tonto, está a colocar nas mãos dos militantes esta decisão, ou seja, vai aguardar que haja um movimento de militantes no sentido da mudança? Não vale a pena, não vou emeter a verdade, eu não uso os ufemismos. Eu vou fazer o possível nos contatos dos militantes no sentido de concretizar este objetivo. Obviamente que não sou eu que posso subscrever unicamente uma lista. Acho que, neste momento, o meu trabalho será tentar esclarecer os militantes desta minha proposta e obter a adesão dos militantes relativamente a ela. Portanto, não vou tentar dizer que não vou fazer os possíveis para que não se concretize este objetivo. Penso que vamos conseguir mais. Penso que há alguma forma também corresponsável por este resultado? Eu acho que, neste momento, nós não estamos aqui em um ajuste de contas, eu acho que o PS de Madara precisa, de facto, é um partido de charneira e um partido fundamental da nossa vivência democrática. Portanto, eu acho que as forças políticas e os partidos políticos são essenciais numa democracia. Nós tivemos, lutamos e houve uma sucessão de gerações que escutaram para implantar a democracia e os partidos políticos são essenciais numa democracia como a nossa. É evidentemente que não são perfeitos, como as democracias não são perfeitas, mas eu prefiro viver numa democracia de partidos, numa democracia imperfeita, do que viver numa ditadura. E, nesse sentido, acho que, neste momento, o Partido Social Democrata tem quadros, tem inúmeras pessoas válidas, competentes, íntegras, com vontade de servir o bem público. E, nesse sentido, penso que este potencial tem de ser aproveitado, no sentido, obviamente, de concretizarmos grandes objetivos para a nossa região autónoma. Depois desta derrota histórica, há uma reunião da Comissão Política, da qual resulta quase que um apoio unânimo ao líder e à estratégia do líder do Partido. Acha isto normal, depois deste resultado, num partido que sempre foi de minorias e por 11 a 0? Bem, eu acho que, neste momento, a questão da liderança do Partido, eu vou apresentar um projeto alternativo exatamente porque é fundamental assumir as responsabilidades. Acho que as responsabilidades devem ser assumidas. Mas o que eu acho que é muito importante para o PS de Madara é o PS de Madara voltar a ser um partido popular e não a popular-us. O Partido é o Governo, o Partido não tem uma existência de per si que não seja governamentalizada. Portanto, isso trouxe grandes dificuldades relativamente ao próprio relacionamento e ao intercâmbio entre o Partido e a própria sociedade civil. Vou, de facto, que muitas vezes, se tomassem decisões ou se agisse por missão, relativamente à equipe, que eram as carências básicas e o desejo das populações. Vejam o que se passou, por exemplo, relativamente à juventude. A juventude da Madara é hoje uma juventude qualificada, uma juventude com intrínseca qualidade e nós, durante muitos anos, fomos um partido que captava essa juventude. Hoje temos grandes empresários, temos juventude hoje, de facto, na nossa diáspora, em todos os países europeus, nos Estados Unidos, na América do Sul, portanto, e temos que aproveitar estes jovens que são tão bem qualificados, no sentido também de prestarem e de darem uma causa de interesse público. Quer, não quer dizer que tenham que ter um cargo público, mas ouvi-los, trazê-los sem problema, ouvir, mesmo na discordância. É fundamental ouvir a sociedade, ouvir os quadros. Neste momento, nós temos estes quadros jovens, afastaram-se do Partido, portanto, acho que isto, de facto, é uma grande perda do ponto de vista cívico. E, por outro lado, é necessário também agir com o respeito. É fundamental que os órgãos autonómicos retomem a sua dignidade, a sua função à Assembleia Regional, é o órgão base da autonomia. Portanto, o Governo tem que prestar conta da Assembleia. É fundamental que os próprios deputados e a população aprendam a conhecer a Assembleia Regional e que a Assembleia seja vista como um órgão político fundamental onde estão representados toda a nossa população. Ou seja, a questão também é uma questão cívica. Nós temos que dar o exemplo de cívicos enquanto partido político. O Sr. Miguel de Sousa, segundo o Diário de Petitias, terá sugerido também e proposto também a antecipação das diretas. Sendo que mesmo dentro dos colaboradores mais diretos, o Dr. Jairim, poderá ter algum apoio a esta sua ideia? Eu não sei. Eu neste momento, eu apresento, publicamente apresentei esta minha proposta e vou escoltar a todas as pessoas. E evidentemente que neste momento há um grande receio, sobretudo, de juntar algum núcleo mais duro ligado. O núcleo duro, no fundo? O núcleo duro, não. O núcleo mais chegado à liderança do partido há, de facto, uma grande aversão ao risco. E estas propostas, tudo o que implica mudança e risco, põem em causa determinados condicionalismos ou determinadas mordomias que tornam pouco recomendadas as propostas que eu faço. Sr. Dr., nós sabemos hoje que existem vários membros da Comissão Política que têm contestado as decisões do próprio líder. O que é que tem de faltar para que, publicamente, se venha a dar essas opiniões como o Sr. Dr. Petitias? Falta coragem? Eu não me quero pronunciar sobre os meus companheiros de partido. Eu sei quem sou. Tenho uma determinada personalidade. Sou uma pessoa que tenho de fatos, muitos de fatos. Mas acho, eu gosto de assemelhar as minhas responsabilidades e acho que uma das formas mais corretas de ser leal, eu estou a falar de lealdade, porque fidelidade é uma questão de cão. Leal é ser frontal e dizer as coisas, como elas devem ser ditas. Quando, por exemplo, há um entendimento em que se diz, como se disse num comunicado da Comissão Política, que as últimas eleições internas eram uma tentativa, até tirei, divisionista. Portanto, é fundamental estabelecer, de facto, o diálogo, dentro de um partido político, nem todas as pessoas pensam da mesma maneira. Agora, o próprio partido, nos seus órgãos, deve refletir proporcionalmente essas diferenças e deve assemelhar essas diferenças, porque é tudo diálogo, muitas vezes, de troca de ideias, que nascem os bons projetos. Doutor, acha que no dia das eleições, logo após as eleições, o Dr. Jardim de Jardim, por lugares, por esse atento de um tipo de... Eu acho que era fundamental a liderança assumir as responsabilidades. Se bem que este desfacho das autárquicas, era um desfacho que era previsível. Eu, na minha missão, que apresentei, de uma olhada, tempo de mudança, apresentei a missão, está lá escrito, que era previsível que este resultado deviasse acontecer. E aconteceu. Mas não se faria uma pergunta que era, devia, disse ou não? Eu assumia as responsabilidades, eu assumia imediatamente as minhas responsabilidades. E eu, pessoalmente, apresentava a minha missão. Eu apresentava. Agora, é evidente que... estou a falar para um melhor. Doutor, não é estranho, mas é difícil de entender, que uma alternativa à liderança de Alvarez-Jardim só tivesse acontecido 30 anos depois? Sim, mas também há uma questão que tem a ver com as próprias circunstâncias de evolução do partido na região. E nós temos que olhar para essas circunstâncias com alguma frieza, com alguma objetividade. Mas caso não seja possível apresentar este seu novo projeto para a região e para o partido, ponder uma alternativa no outro partido, como independente, à margem do PSD? Eu acho que o PSD é um partido que tem estatutos e tem órgãos a funcionar. Portanto, eu ajo enquanto militante de um partido, partindo de um pressuposto legítimo, que o Partido Social Democrático da Madeira não está sujeito ao livre arbítrio. É um partido que tem estatutos, tem regras, que são base fundamental de funcionamento do partido. E eu digo, dentro dessas regras, que eu aderi, quando aderi ao partido, aderi a estas regras. E as minhas expectativas são que as regras sejam cumpridas, que haja transparência ilisura em qualquer eleição interna, e que haja um tratamento equitativo de todas as candidaturas. Todas as candidaturas. É uma questão de respeito pelos militantes e por cada militante. Porque ninguém, dentro de um partido político, é mais importante do que outro. A vontade de qualquer militante deve ser considerada. Doutor, vai admitir uma mudança do Presidente do Governo Regional sem eleições? Desculpa? Se quer admitir uma mudança do Presidente do Governo sem eleições? Eu acho que neste momento, nós estamos a falar da primeira mudança. A primeira mudança tem que ser uma mudança interna. Porque neste momento, o partido tem um trabalho de reconstrução muito importante a fazer, interna, e de revitalização interna. E esse trabalho é o primeiro trabalho a considerar, e depois, obviamente, apresentar um projeto de governo. O Sr. Presidente, o que é que falhou para o princípio nestes prédios preocupados? Já está aqui, já expliquei o que é que falhou.